É muito bom ter a sua audiência nesta terça-feira. E a gente começa o Jornal do Meio Dia com um caso que nós vamos acompanhar todos os detalhes da investigação. O Lucas Barbosa traz para nós essas informações porque uma mulher, infelizmente, estava em uma escola no interior do estado de Goiás e ela morreu depois que uma caixa d'água caiu em cima dela. O que teria acontecido? Em que circunstâncias esse acidente aconteceu? A gente quer saber, vai acompanhar as investigações, agora sim. Lucas, traga para nós todos os detalhes. Bom trabalho para você. Oi Lucílio, bom dia, boa tarde a você, a todos que acompanham a gente aí do outro lado da tela. Pois é, essa fatalidade que aconteceu aí por volta das duas e meia no distrito de Cristalina, ali no entorno do Distrito Federal. Uma mulher de 30 anos acabou morrendo na hora com a queda de uma caixa d'água que, segundo informações iniciais, estaria ali dentro da escola municipal de Souza, aliás, Souza de Lima, lá no entorno do DF também, que está em obras. Diante dessa situação, a mulher ali até chegou a ser socorrida, mas o óbito foi constatado ainda no local. Com a queda, uma outra funcionária também da escola foi atingida, mas não teve ali uma gravidade maior, porque ela apenas fraturou as pernas. Então, essa mulher de 30 anos que perdeu a vida, ela foi identificada como Fabiana Ferreira Barbosa. Ela trabalhava na função de serviços gerais dessa escola, escola municipal lá na cidade. E essa outra mulher, identificada como Eliana Dias Cruz, ela teve aí ferimentos e foi encaminhada ao hospital de base do Distrito Federal. Agora, no momento que tudo isso aconteceu, claro, foi um susto muito grande, porque os alunos estavam dentro de sala de aula. E a diretora teria contado, então, aos policiais militares que chegaram primeiro nessa ocorrência, que ouviu um estrondo, um barulho muito alto. E você percebe aí nas imagens que a caixa d'água, ela estava ali abastecida. E essa força toda acabou, então, caindo sobre a Fabiana Ferreira Barbosa, de 30 anos, que não resistiu e acabou morrendo ainda no local. Nós estamos aqui com uma caixa d'água de fundo durante esse ao vivo, mas essa que caiu, ela tem capacidade para 5 mil litros. Ou seja, ela é mais que o dobro dessa aqui que aparece na imagem com mil litros. Então, a Polícia Civil, ela foi acionada, já deu início às investigações. Inclusive, o delegado, Cássios Zamó, trouxe informações que, a partir de agora, é necessário saber o que foi que aconteceu. Se foi proposital, se foi um acidente ou durante a obra, a estrutura acabou ficando comprometida, porque havia ali uma reforma em toda a estrutura da escola. Inclusive, uma informação inicial de que o cano ali estaria enferrujado, estaria, então, causando um vazamento de água nessa caixa. Então, diante dessa reforma aí, também, a investigação vai trabalhar em cima para tentar entender. Nós buscamos também um posicionamento da Prefeitura da cidade de Cristalina, que se limitou a enviar uma nota, dizendo aí que lamenta o ocorrido, porém, está prestando todos os cuidados, todas as atenções necessárias à família dessa vítima para, então, dar continuidade às investigações e também colaborando com as investigações. Mas o fato é que esse acidente, ele aconteceu ontem, por volta das duas horas, das duas e meia da tarde, nesse distrito que fica no entorno do Distrito Federal. E aí, muita gente ficou assustada, inclusive os alunos, mas nenhum aluno ficou ferido. Inclusive, de informações da Polícia Civil, eles estão investigando aí, estão também aguardando o resultado dos laudos para apurar as circunstâncias da queda da estrutura e também a responsabilidade de quem teria aí ocasionado toda essa situação. A qualquer informação, inclusive, com o estado de saúde da Eliana Dias, eu volto aqui e chamo vocês. Muito obrigado pelas informações. Quem seria o responsável técnico pela instalação dessa caixa d'água? A gente vai aqui, com certeza, acompanhar essa nota aí da Prefeitura de Cristalina. É o mínimo, né? Prestar toda a assistência à família dessa mulher que perdeu a vida. 5 mil litros de água é mais ou menos 5 toneladas de peso. Imagina isso caindo sobre uma pessoa. Quem é o responsável técnico, vamos aguardar a perícia da Polícia Civil e a investigação, porque alguém foi responsável por isso aí. Porque uma obra da importância dessa, que é uma escola, você já imaginou, essa tragédia poderia ter sido muito pior se outras crianças estavam aí. A tolerância é zero. Uma pessoa morreu, outra pessoa ficou ferida e tem que ser acompanhada também. A gente vai acompanhar todos os detalhes, lamentável, e isso aí diz muito em relação à falta de seriedade de certas pessoas do poder público. Vamos esperar, então, a investigação. Com certeza, vamos acompanhar tudo de perto.